Fala galera, eu estou aqui no canal desse vídeo, então eu estou jogando com o patch do jogo, entendeu? E aí comecei a jogar, aí eu baixei o aplicativo, não é o outro, é a diferença. E aí criou esse, eu criei aqui, pareceu ali. Então, é corzinho do jogo, o outro, eu que eu vi o vídeo ontem, esse aí não deu, já fez, não funcionou. É que eu era uma vez, o patch do Mac Max, é, vai aí xícara, xíclinha, eu não sei, não vou usar, ficou assim, tem várias historinhas. E o vilão, aham, aí, pof, hipercutran, sim, hectares, mataram todos, vilões, canela. Então, ó, aqui não apareceu bolinha, só apareceu pontões. Mas, ó, dá uma conversa linda, aham, eu ganhei um poder, né, e, que, qual o sininho do, 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 do jogo do jogo, 2017? Ó, eu ganhei, eu ganhei, desse, natural, tirado 한국Isis, né, e. Aí passou, é que não está no do negro, só o jogo que ele está no português. Aí tiro, né, com cancinha, cancinha, então bateu pele. Então Eu queria salvar ele Eu vou jogar com um amigo Mas eu não tenho um amigo Então eu vou pegar uma moeda Assim, ó Ataque de poder E aí, sair Bom Eu vou sair Dali Então E que eu vou começar Ó Chegamos no lugar Ó Um pai seu, a maçã Ó, ganhei Quatro Três moedas Só tem quatro Vamos ver uma loja Uma loja que é Um pouco Vou comprar um esse Eu vou comprar sim Então Eu vou sair O que eu vou fazer É que eu vou fazer muito, muito bom Então Vão entrar Eu vou acabar esses chefes Do mal E amigos Então Comecei Lutar Com Violões É Tá mudançinho Começou muito fácil É que é mais difícil de todos Entendeu? Assim E assim Com o B A Que muita Te ama Quase Tá quase morrendo E matei Um patata E se Patata Uma cebola Chora Não Ele não Para Nunca Chora Ó Tá De Agmas Não Pareceu Peli Que rosa De Agmas Eu matei Uma cebola E agora Uma cenoura Né? Pareceu Aqui Eu esqueci Uma coisa Agora Acabou E agora Eu ganhei Ae Consegui Matamos Uma cenoura De legumes Do mal Não Não Peguei Um Peli Só Ganhei Que eu Vou ganhar Nota Que é D Que nota Boa Eu não Gostei Nota D Não D D D D D Eu Entendeu? Então Eu criei Um Escada E aí Eu criei Onde Dá Fazer Lutar Que é É Que é Um bagul De show De música Mas não posso Eu vou ir A coisa Com o slime Do mal Eu vou Acabar Ele Entendeu? E Eu vou Fazer Assim Eu vou Ficar Quietinho Eu fico De olho Do slime Baje E Acabei De morrer Eu Deio Ele Cara De bobão Então Tem que Descer Então Comecei Do jogo É Que não Apareceu O som É Que descer O som Nossa Eu morri Só Um Só Ai E Bale É Um Remedinho Ai Esse Enviu Grande Não Tá Pegando Pele Três Pele E Três Tem Três Tiros Ai É Eu Vou Conseguir Mas Eu Não Consegui Quase Pouquinho Esse Não Eu Não Gosto Baixar Isso É Muitos Botões E O Munique Não Apertei Embaixo Eu Só Quer Andar Aqui E Morreu Então Ai Eu Dei Embaixo Assim E Morri Então Eu Vou Ai Eu Fiquei Tensão Aqui Acertei Mas Eu Não Acertei Nem Acertei Nossa Tô Morrendo De Vida Nossa Voou Um Belly Slime Grandão E Eu Vou Sai Eu Comecei Eu Vou Pegar Cinco Moedas Que Eu Vou Ganhar Comprar Quatro Vidas Então Eu Vou Consegui Então E Que Tá Carregando Aí Começou Correr Demais É De Rám Começou É Bugou Assim Mesmo Sou Bugou É É É É É É É É É Igual Do Jogo A Uma Flores É 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 Um dez Um 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 De Um Um Morreu só um pouquinho que o Jorimão morreu E o Noss também Ae O que é que o Jorimão morreu? Ae Esse é o chefe Esse Noss Esse é do Último Jorimão O Matheus chefe Ae Nossa Não O que que passou? Eu vou passar isso Ó Passei Agora Vou pôr assim Só morri 1 vida Só tem 2 vida Ae Peguei 1 que vamos comer Vai morrer E ganhei Bravo Ae Deu sorte O que que eu vou ganhar nota quer? Hum Eu não ganhei uma nota Sabia E de começo eu sabia disso A começar Eu vou da loja do shopping Moencão Cobrei E agora O que que eu vou fazer? Ae Ae E agora o que que eu vou fazer? Hum, eu vou ali, eu vou salvar ela. Helping, Helping. E agora eu vou ganhar meu poder novo dia. Mas não pode tirar não. É que bateu o Pelley. Esse aí é o Pelley. Viu só? É assim que faz. É que fica de olho assim, ó. Aê. Aê. Ixi. Nossa, quantos fantasmas antigos. Nossa, esse é fantasma velho. Passeando. Ai, não. Perdi. Esses fantasmas. Muito passeio. Eu vou conseguir, hein. Hum. Olha que ele está. Hum. É que não está de ancho, não. Quase. Aê, o que que só parte com a mão, assim? O que é que ele está? E aqui. E... E está quase da face. Nossa, tem muito, ganhei, salvei ela, vai ter ela do jogo novo Copete, 2019, entendeu, é que você ganha o personagem dela, então, esse aqui é o Pachum, entendeu, eu ganhei um poder novo, então, é o nome que é super, é o poder Tops, então, caralho, aqui que se inscreveu no meu canal, aqui que põe um like, e que sim, tchau.